Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, o vídeo de hoje vem trazer para vocês baratinhos que vão nos deixar super fresca aí no verão. Então são perfumes bem baratinhos, nenhum deles aqui passa de 30 reais, tá? Então são perfumes que vão nos deixar bem frescos e cheirosinhas agora nesse verão. Quer dizer, passa assim, tem dois aqui que são 36 reais cada um. Então vamos lá. Primeiro eu vou trazer esse aqui da Muriel, essa é o Colônio da Muriel. Esse aqui é o Flor de Cerejeira, tá? Eu consegui comprar no tempo por 8,85, hoje ela tá mais carinha, eu acho que tá 9, alguma coisa, 10 reais, mas é um perfume que pode te salvar nesse verão, porque é um frutal. Eu sinto muita laranja nele agora mesmo. A laranja que eu senti foi a tangerina. Sinto muita laranja, ela é bem fresca mesmo. Claro que não tem grandes projeções e fixações. São perfumes para o calor mesmo, tá gente? Porque assim, no calor não dá para a gente usar também nada tão quente. São perfumes frescos. A gente refresca pós banho para você usar à tarde, para você usar à noite para dormir. Essas delcolônios aqui da Muriel, super salvo. Só não acho que combine de amêndoas, porque tem um patiolizinho que ela lembra um pouco o Angel, mas o restante delas, todas eu acho super frescas, super vale a pena para o verão agora, tá? Outro perfuminho bem baratinho, que não é mais de 10 reais, é esse aqui, o Tabu Flores. Gente, ele é um floral bem fresquinho. Eu acho ele uma delícia. Após banho, à tarde, para você usar, para você ir na padaria, para você ir no mercado, à tarde você tomar um banho, sentir bem fresco, com cheirinho de pessoa limpa, sabe? Tabu Flores é uma delícia. Esses perfumes que não tem borrifadores assim, gente, eu coloco em decantes e aí eu uso, que eu não gosto de usar assim diretamente na pele. Outro perfuminho que eu acho bem fresco, bem fresquinho mesmo, é esse aqui, ó. Bem Miquet Sereia, da Jecti. Essas bolinhas do Jecti geralmente são 19, 22, no máximo 25 reais. Achei ele bem fresquinho, apesar de ter esse brilhinho, ó. Já mostrei para vocês. É bem docinha, bem fresquinha, tá? Super dá para o verão. Acho ela super fresca. É um frutalzinho bem gostoso, sabe? Bem aconchegante. Não tem altas fixações e projeções também. Mas é um perfuminho que super combina, baratinho, que super combina com o verão. Outro é um My Attitude, da Avon. Ele é um perfume que também não tem altas projeções e fixações, tá? Mas é um perfume frutal, adocicadozinho, bem gostoso. O frasco dele tem como você escrever e colocar coisas diferentes. Mas eu não quis fazer isso. Eu acho bonitinho assim, branco mesmo. É um perfume que não tem alta projeção, não tem alta fixação. Mas ele é muito fresco, então super combina com o verão. Então ele é um baratinho que combina com o verão. Vale a pena esperar uma promoção assim da Avon pra você pegar. Porque ele é uma delicinha. O frasco dele também é bonitinho, né? Simplesinho, mas bonitinho. E os últimos dois, que eu acho super fresco, que eu vou trazer aqui pra vocês. É da Amaca Paris, que é esse aqui. O G-Time. Esse G-Time que eu vou colocar pra vocês aí, no qual ele é inspirado, porque eu não tô lembrando agora. Tá? É um perfume fresco. E ele até que dura na pele bastante, tá? É um perfume bem fresco. Eu acho ele bem... Ele tem uma saidinha assim, meia verde. Mas não é um verde que incomode. Vocês sabem que eu não gosto de perfumes com pegadas de saída verde. Mas não é um verde que incomoda, tá? Super fresco. Super, super vale pro verão. Esse daqui é o G-Time. Eu vou colocar aí pra vocês em qual ele é inspirado, tá? Esse aqui, o Linternite. O Linternite. Eu acredito que ele seja inspirado no Linternite. Não, não é no Linternite, não. É no... Ai, gente, esqueci agora. Também vou colocar pra vocês aí. Eu costumo escrever aqui embaixo, mas eu esqueci. Mas eu vou colocar aí pra vocês a foto com a qual ele é inspirado, tá? Pense num perfume bem fresquinho também. Esse aqui, a saída é mais forte que o outro. Mas ele é um perfume bem fresco. É um perfume bem fresco. Ele tem um sabonetadozinho, assim, sabe? Um atalcado. Mas é muito suave. Presença. Eu acho que ele combina muito com o verão. Porque é um perfume fresco. Ele não é um perfume quente. Mas que ele não vai te abandonar assim facilmente. Eu acho ele bem... Bem presencinha. Ó. Tem bem a essência esses perfumes da Amaka. Não chega esse tanto de hora que as pessoas costumavam... Pelo menos na minha pele, não, né, gente? De 12 horas, 24 horas. Era no máximo 7, 6 horas. Teve uns até que chegou a 4 horas, 4 horas e meia. Tá? Mas eu acho que super vale a pena pela... Pela essência, pelo cheirinho. A maioria deles, tá? Não conheço os originais de todos. Então, eu não posso dizer assim... Ah, parece muito. Não posso. Só alguns. Eu vou trazer até pra vocês o meu coleção de Amaka Paris. Separadamente. Porque eu trouxe em perfumes de bolsa. Mas eu nem mostrei em qual era inspirado ou não. Aí, se vocês quiserem que eu traga... Todos os Amakas que eu tenho. Em quais são inspirados. Se eu gosto ou não gosto. Tempo que dura na pele ou não. Vocês me deixam aí no box de informação. Então, gente. Esses são os baratinhos. Que eu acho que super vale a pena pro verão. Então, nenhum deles aqui custa mais de 37 reais. Tá? Então, dá pra você ficar cheirosa e fresca nesse verão. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.